E eu estou aqui na FAEMA com o professor Igor Silveira para falar de um novo curso que a FAEMA vai estar oferecendo. Professor, explica para a gente um pouco melhor. É um curso de urgência e emergência e olha só que bacana. A pessoa que tiver interesse em fazer o curso não precisa ter um nível superior. Qualquer pessoa pode vir aqui e se inscrever. Fala para a gente um pouco mais então, professor Igor, sobre esse curso. É um curso de urgência e emergência voltado para o atendimento básico, né? É o que a gente colocou como nome de nível 1. E o que é esse nível básico? É onde qualquer pessoa pode atender um paciente com risco eminente de vida sem utilização de equipamento, sem utilização de drogas, aquela característica de intra-hospitalar, né? Por que a gente quer isso? Porque as primeiras pessoas a chegarem aos locais de ocorrência são exatamente essas pessoas leigas, né? Então a intenção básica é capacitar essas pessoas, mas o curso não é só estendido a elas. Também aos estudantes, acadêmicos dos cursos de saúde, os profissionais que trabalham em pronto-socorro, que trabalham em UPA, em atendimento pré-hospitalar, né? Transportes de pacientes, também esses são beneficiados pelo curso. O curso tem duração de um dia, né? Todo ele, 12 horas, bem puxado, que é bastante extenso, né? Mas a gente vai fazer, a gente quer fazer de uma forma bem mais dinâmica, bem mais didática, para não ser cansativo e a gente conseguir repassar o máximo de informações e o aluno conseguir reter essas informações e, claro, colocar em prática da melhor maneira possível. Sim, quais são os conteúdos que serão abordados? Então, parada cardiorrespiratória é a principal dela, então o estudante vai aprender a identificar uma parada cardiorrespiratória. Como que eu sei que alguém está em parada cardiorrespiratória? Quando é que eu inicio essas massagens cardíacas para mim poder fazer o tratamento dessa parada cardiorrespiratória? Como que ela é feita? Quantas vezes eu preciso? Até onde que eu posso ir? Há quantos minutos eu vou estar fazendo massagem lá no paciente para que ele volte ou até que eu pare? Além também, a gente vai estar discutindo desobstrução de via aérea, principalmente em criança, que é muito comum. Reanimação neonatal também, a gente vai estar discutindo isso, porque as massagens cardíacas, elas também são para criança. Então a gente vai estar discutindo nesse curso também. A desobstrução de vias aéreas, como eu já falei, por exemplo, engasgo com leite, que é muito comum nas crianças, lactante, né? Como é que eu faço? Como são as manobras de desobstrução? E em adulto, como é que funciona isso? E o bacana disso é que qualquer um pode fazer. Eu posso fazer, você, quem está na rua, qualquer um pode fazer. Tanto o curso, quanto aprender também, né? Que o aprender é para quem quer aprender. Então, professor Igor, deixa aí o seu convite para os telespectadores, aonde pegar mais informações, quem tiver mais interesse, como fazer o curso. É, no site da FAEMA, tá? Isso é importante, porque é uma parceria com a FAEMA, a FAEMA saiu na frente, oferecendo esse curso para a comunidade. E assim, você pode entrar lá no site da FAEMA, vai ter as instruções lá para você. As inscrições, elas são feitas aqui na FAEMA comigo, tá? Todas as segundas e quintas eu vou estar aqui na FAEMA. Você pode entrar em contato também pelo telefone ou pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp é o 923-985-91, tá? 923-985-91, você pode entrar lá em contato, quiser mais informações, a gente responde consequentemente. Ok, muito obrigada então pela sua participação, está dado o recado, tenho certeza que esse curso vai agregar na vida de qualquer cidadão que fazer. Porque já pensou você passar por algum acidente, você já vai ter noção de como ter os primeiros socorros. Então vem aqui na FAEMA, fala com o professor Igor e faça sua inscrição. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade.